Alô turma, olha aqui o Fernando Riquetti junto com a Juliana Nogueira pra mais um Expresso Brasil Caminhoneiro. Tudo bem, Ju? Tudo jóia. Ju, o que aconteceu com a tua zona? Tudo, viu? Expectativa, tô aqui. Tá nervosa, né? Montagem regressiva, Riquetti, dois dias. TV Aparecida, daqui a pouquinho nós estamos chegando aí com vocês e levar o nosso mensagem, o nosso recado pra todo o país, né Ju? É isso aí, todo domingo às 4 horas da tarde a turma vai poder acompanhar as viagens, né? Toda a prestação de serviços, muita coisa boa do Brasil Caminhoneiro a partir desse fim de semana. A gente não vê a hora, gente. É, e a gente vê a expectativa do pessoal, né? Mandando as mensagens pra gente, poxa, quando é que vocês vão estrear na TV Aparecida? E uma coisa bem legal, quando nós estivemos gravando num pátio de posto aqui pertinho de São Paulo, e a Caminhoneira tá perguntando pra gente também, né? Poxa, eles vão pra TV Aparecida, quando é que vai estrear e tal, né? E legal que a gente ficou numa expectativa tão grande também, turma, porque além da gente alcançar, né, todos os estados brasileiros, existe uma expectativa muito grande porque a TV Aparecida, ela extrapola as fronteiras, né? Tamo no Paraguai, tamo na Argentina, tamo no Uruguai, tamo na Bolívia, até um pedacinho lá dos cantos da Colômbia, a TV Aparecida tá chegando e a gente vai levar essa mensagem não só pros caminhoneiros do Brasil, mas também pros caminhoneiros desses países, né, vizinhos nossos aí, que também acompanham a gente com tanto carinho, né, Ju? Com certeza, e a expectativa é muito grande também nas redes sociais, a gente tá recebendo bastante mensagens, pessoal querendo saber como é que vai ser, a gente vai ter uma hora de programa, vamos ter assunto pra mais de metro, né, Enquete? A responsabilidade vai ser grande, né, Ju? Levar muita prestação de serviço, dicas de segurança, principalmente de tecnologia, de manutenção. Quando a gente fala em tecnologia e manutenção, a gente não tá querendo formar mecânico, hein, não? Mas é mostrar pra você, né, o quanto os caminhões evoluíram, né, quantos implementos evoluíram também, pra que você não seja enganado com aquela história da rebimboca da parafuseta na hora de poder fazer a manutenção, o pessoal te passar pra trás. É você ficar atento, ó, é ter conhecimento, conhecimento é tudo hoje na vida, né, Ju? Sem dúvida, e como você falou, temporada 2018, o foco é segurança viária. A gente vai ter aqui a participação de um especialista, especialista em segurança viária, em educação pro trânsito, Francisco Garonci, é, ele vai participar com a gente, vai trazer muita informação importante, eu bati um papinho com ele. É mesmo? Já, pra começar, vamos lá. Ó, quero ver um pedacinho, vamos ver. Alô, pessoal, tudo bem? Hoje, aqui na redação do Brasil Caminhoneiro, a gente recebe o Francisco Garonci. Francisco Garonci é um especialista em trânsito, já participou de várias campanhas de educação pro trânsito, ele foi do Denatran e conhece tudo de leis e do comportamento dos motoristas, e a gente tem uma novidade bacana, viu? Garonci, a partir de agora, vai fazer parte do nosso time, vai ter um quadro especial aqui com a gente. Seja bem-vindo, Garonci. Muito obrigado, essa oportunidade, Ju, de poder tratar da educação pro trânsito, especialmente junto aos caminhoneiros, porque hoje, no nosso país, nós temos uma imensa frota, porque a economia do nosso país é transportada sobre as rodas e ela é transportada sobre a responsabilidade dos caminhoneiros. E nós temos aí inúmeros exemplos bem-sucedidos de coisas que dão certo no nosso país, a segurança, como ela é feita, como ela é conduzida, e é um prazer poder estar aqui fazendo parte dessa turma animada, brilhante e que está aí na estrada para mostrar o que nós temos de melhor nessa área. Maravilha! O Garonci vai dar algumas aulas aqui para a gente no estúdio, mas ele vai para o campo também, entrar em contato com os motoristas, mostrar o que está certo, o que está errado, né, Garonci? É, porque educação para o trânsito, segurança, são coisas que hoje, se você for ao Google, você encontra muita explicação. Mas nós temos que ver como é que na prática isso acontece. E isso a gente só descobre indo na estrada, conversando com quem está ali no dia a dia, que fez da sua opção profissional estar na estrada, conduzir, e vamos trazer esses exemplos, analisar situações de risco, quem nunca esteve diante de uma situação de risco, e nós temos que entender quando elas podem acontecer, nos preparar para isso, e principalmente já ter uma solução prévia para, diante do risco, saber o que fazer. É isso que de verdade traz segurança para quem está ao volante. Muito bem, a gente vai falar bastante da própria questão da direção, das leis, muitas mudanças nas leis também ultimamente, né, Garonci? A gente teve lei do descanso, lei do motorista, ferramentas aí para ajudar a aumentar a segurança viária, né? Mas tudo depende principalmente de quem está ao volante, né? Isso, entender as leis, saber que as regras que aí estão, são inúmeras. Nenhum de nós tem o Código de Trânsito decorado, mas existem algumas coisas que nós precisamos entender a lógica daquilo ali. Por que que existe um limite de velocidade? Por que que existe uma fiscalização eletrônica? E saber que, muito além do que aquilo ser um problema, não, aquilo ali é uma forma de garantir a segurança. Porque nós temos aí caminhoneiros com 20, 30 anos de profissão e que podem nos mostrar os exemplos de que vale a pena cumprir as regras de segurança, vale a pena se preparar, porque estar na estrada é uma opção muito bonita, muito boa, mas é muito bom também voltar para casa seguro, rever a família, encontrar os amigos. E é para que isso aconteça cada vez mais que nós vamos na estrada conversar com os caminhoneiros, entender a realidade deles, conhecer o que as mulheres fazem na estrada, as famílias que acompanham os motoristas, ver o que que esse ambiente gera, né? E daí extrair os conhecimentos e apresentar para que todo mundo possa compartilhar e promover a segurança. Muito bom! E mostrar também essa convivência, né? O caminhoneiro é o maior, que protege o menor, ciclistas, motociclistas, que são as principais vítimas do trânsito, segundo os últimos números, e mostrar como é possível ter um trânsito mais seguro a partir de mudança de comportamento, principalmente, né? E uma coisa, Ju, que a gente sempre fala, o trânsito não é feito só pelos motoristas. É o pedestre, nós temos os ciclistas, inúmeros motociclistas que vêm aumentando cada vez mais o número de acidentes. Então, nós temos que entender essa lógica. O caminhoneiro está no topo da pirâmide, da hierarquia dos condutores, porque ele está conduzindo grandes caminhões, muita carga, a sua responsabilidade é imensa. E isso tem que ser ressaltado, porque ele é um grande agente da segurança. E isso, para fazer acontecer, é muito simples. São regras que todos conhecem, é só entendermos por que fazer aquilo, né? E aí sim, a gente consegue o que se espera e que temos alcançado nos últimos anos. O nosso país vem reduzindo essa acidentalidade, cada vez mais nós temos motoristas conscientes, que agem da forma certa e o nosso objetivo é justamente esse, levar para o maior número possível de pessoas essa filosofia da segurança viária, porque ela salva vidas. Maravilha! Então, vou pedir para você, garoto, só para a gente encerrar esse nosso papinho de hoje, que a gente vai ter vários ainda, você mandar uma mensagem para a nossa turma estradeira, que está sempre acompanhando o nosso trabalho e nós estamos sempre acompanhando o trabalho deles também, para que a segurança tenha que estar sempre em primeiro lugar. É isso aí. Aqueles profissionais que optaram pela estrada como seu escritório, que tem a boleia de um caminhão no seu dia a dia, tenham a certeza que está na mão de cada um de vocês promover a segurança. E a segurança, ela não é só para o outro, ela é para cada um de nós. Então, como nós já dissemos, estar na estrada, atravessar esse país aí de ponta a ponta, isso é um privilégio para poucos. Agora, melhor do que isso, é poder voltar para casa, abraçar a sua família, rever os seus amigos, e é para isso que nós vamos estar aí, dividindo experiências, colhendo os depoimentos, e vamos juntos, né, fazer com que esse nosso país torne-se uma das referências mundiais em segurança no trânsito. Muito bom! Obrigada, garoto! Eu que agradeço! Até a próxima! Tá aí, então, o novo quadro com o Francisco Garonce, segurança é aqui. Bacana, né, Riquet? Muito bacana, né, Joia? A gente vê, né, a movimentação de caminhões que a gente tem no país hoje, né, durante o ano todo, é muito importante a gente estar levando esse recado, né? Principalmente quando a gente fala, né, por exemplo, do transporte, principalmente voltado ao agronegócio, né? Tivemos aí, ano passado, 240 milhões de toneladas de grãos transportados, estradas movimentadas. Agora mesmo esse ano aí, com 5% a menos, aí a gente vê que a rotina, né, o fluxo de caminhões pelo país todo, continua, né, a todo vapor, não só transportando grãos, mas como boa parte de tudo aquilo que é transportado, que é produzido aí no nosso país também, muito importante esse recado de segurança aí com ele. É isso aí, já que você puxou o assunto de agronegócio, vamos chamar quem entende do assunto agora pra falar, porque a gente tem, essa é uma das novidades, né, o quadro do Garonce tem muito mais, tem agrojornal também. Vem pra cá, Juliana Camargo. Vem, xará. E vou cumprimentar você e dar uma beirinha pra você. Tudo bom, Jo? Senta pra cá. Aê, tudo mundo juntinho aqui, aê. Tudo bem, juntinho aqui e daqui a dois dias, né? Exatamente. Tá nervosa? Eu tô. Vou esconderar mal. Ah, que legal, então. Conta pra gente, Ju, o que que vem aí no Agrojornal. Ah, pois é, então, o Riquete comentou aí, né, desse transporte da produção agrícola, não se restringe só aos grãos que foi safra recorde aí sucessivamente, né? A gente pensa também nos produtos perecíveis, na alface, nas frutas, tanto que no domingo a gente vai fazer uma matéria muito legal, nós visitamos a CEA GESP, na Grande São Paulo, que recebe todos os dias 12 mil caminhões. Diariamente, entrando, saindo, buscando e levando essa produção. É uma estrutura enorme desses produtos perecíveis e, claro, nosso amigo aí está diretamente ligado ao agronegócio do Brasil. E também tem novidades, né? Falando em CEA GESP, a gente vai trazer aí, a partir de domingo, dicas do que que subiu de preço, principalmente que abaixou de preço. Ah, isso é importante. Então ajuda todo mundo a planejar em casa as compras e, principalmente, substituir. Ah, bom. As frutas, os legumes, o que tiver na safra. É bom. É sempre importante dar uma variada também, né? Você está acostumado, às vezes, a alguma coisa com outra, né? Depois está acompanhando aqui as dicas da Violana Camargo, dá para dar uma incrementada no prato, às vezes, substituir alguma coisinha por outro. Por exemplo, mamão, essa semana, está com preço alto. Então a gente vai mostrar aí as frutas que estão na época para substituir na salada de fruta. Não só eu, né? Tem também o Eduardo Dyer, que é economista, especialista em agro. Então vai ajudar a gente a traduzir esse mundo tão rico e gigante aqui do Brasil. Legal. Você deu um pulinho lá na Cia Gesp, só cortando um pouquinho, que eu vi que ela experimentou umas frutas maravilhosas, diferentes. Nossa, que delícia, gente. O Brasil é muito rico, então tem frutas aí que saem do trivial, do dia a dia. Então é uma riqueza enorme que, às vezes, a gente não conhece. Então o AgroJornal, além de trazer as notícias do mercado, dessa balança comercial tão importante para o Brasil, abre espaço para os dirigentes das grandes empresas também falarem um pouco do seu trabalho, a gente vai mostrar essa riqueza aí que é feita no campo, que alimenta as mesas e faz parte do nosso dia a dia. E tem os eventos agropecuários também, né, Júlio? Logo, logo tem a AgriShow. Exatamente. Tem muita coisa acontecendo nessa área. E vamos juntos, né? Porque tem tudo a ver. Brasil Cavioneiro, AgroJornal, a gente vai participar da AgriShow, que começa no último dia de abril, que traz aí as novidades em maquinários, em sementes e, claro, os caminhões aí, o que as empresas estão trazendo de novidade, para facilitar a vida de quem está na estrada todo dia, para dirigir com segurança, transportar melhor. Então estaremos juntos na AgriShow também. E claro, durante todos os eventos ao longo do ano, o AgroJornal vai trazer um pouquinho aí do que acontece por esse Brasilzão nosso. Vamos estar juntos, então. Vamos estar juntos. Você tinha falado do mamão, só queria fazer uma pergunta. Você falou que o mamão está com preço legal, né? Não, mamão está caro. Ah, está caro? Papai e formose. Então, sob a vida de fruta, sai o mamão. Come abacate, eu estou na época. Mas o açúcar está baratinho? O açúcar? Não vou perguntar para a pessoa, se é a Jéssica, como é que está o açúcar. Não, eu queria fazer uma mistura, porque tinha o mamão com açúcar, o abacate com açúcar cai melhor, né? Não, já vai precisar do abacate? Fazer uma dieta? Tá bom, então. É, preciso mesmo, preciso mesmo. Já é isso, gente, isso aqui. Uma expectativa, obrigada. Ah, muito bom, muito bom. Abrindo espaço no Brasil Caminhoneiro e também aqui no Brasil Expresso. É, estaremos juntos aí domingão, então, com muitas informações. Obrigada, Ju. Obrigada, Jéssica. Se vê domingo, um beijo grande. Legal. Liga aí na TV Aparecida, estaremos juntos. Legal. Vai, toma um chazinho com camomila lá, vai que você se acalma, vai ficar boazinha também. Próxima prosa, qual que é agora? Próxima prosa agora é com o Leandro Tavares, né? É, nosso querido parceiro que tá aqui sempre acompanhando. Tá com a dinheiro ali atrás? É, todas as informações da internet, bora lá conferir com ele, então. Fala, meu queridão. Tudo bom? Tudo bom, Ju? É rico. Como é que tá, queridão? Tudo bom? Tudo bem, tudo bem, tudo certo. Qual é as boas? As boas é o Fávia, né? O Fávia divulgou aí o resultado do primeiro trimestre do mercado de veículos geral, né? E em caminhões o crescimento aí tá bem legal, acima de 40%. Puxa, surpreendente, né? Isso daí, tanto no março pra fevereiro, quanto no trimestre de 2018, comparado ao primeiro trimestre de 2017, é um crescimento bem legal aí pro pessoal que já vinha falando, né? Que o mercado ia dar uma retomada esse ano, ia ser acima da ordem de 10%, por enquanto tá bem acima disso, né? Tá bem maior mesmo. Ainda bem, né? Parece que tá sendo uma surpresa bem agradável pra turma, então, pelo jeito. É, pro pessoal aí que torce aí pra recuperação econômica do Brasil, que tá atuando na indústria em movimento dessa melhora econômica, realmente são números esperançosos, né? Animadores. Mas sobre esses números, você confere no nosso site, no Brasil Caminhoneiro. Aqui embaixo na descrição tem o link, ou então aqui também clicando no izinho. Só que ia saber, que você ia saber por categoria, né? Dar uns caminhões e tal. É, isso é legal. É, o ranking das montadoras, tá tudo lá. Legal, então. Tem recadinho? É, tá coçando aqui, pensei que você esqueceu o papelzinho, cara. Ah, nunca. O papelzinho aqui é famoso, né? É, já mais. Ó, mandar um abração aqui, ó, pro meu parceiro, o Marcelo Israel Lima, instrutor técnico do De Pascoal, que entrou com o novo balaio de boletins, né? De dicas que a De Pascoal tá patrocinando no rádio Brasil Caminhoneiro. Importante, se você não sabe ainda a frequência da tua cidade, ó, entra no site do Brasil Caminhoneiro, clica lá no link do rádio, que tá na descrição de todas as emissoras que veiculam o nosso programa. Se você quiser ter menos trabalho ainda, você sempre tem aí também a listagem com os programas do dia, né? São mais de 140 emissoras, né, Juliana? Ah, mais ou menos 170 agora estamos. Legal. De Pascoal que tá dando uma força legal, é com dicas importantes pra turma da estrada. Pra você também que tá no carro de passeio, na motocicleta, na picape, tem muita dica bacana aí também. Um abraço também pro Ronaldo Coelho de Camargo, o Marco Silva, o Luiz Cláudio, que tá perguntando quando que vai o programa na TV Aparecida, nós já contamos pra você. E o Alê Araújo, que tá pedindo aí, ó, mais investimento das empresas pra dar emprego e oportunidade pro interiorzão do Brasil aí também. Tuba, né? O interiorzão, essa semana mesmo a gente teve aí a notícia da Randonha Araraquara. Exatamente. E teve muito questionamento, né? Pô, tudo em São Paulo, né? Então é isso aí, pessoal, vamos desbravar o Brasil. Vamos lá, né? Vamos embora então. Bom, minha listinha acabou. Tá certo, o Expresso BRC de hoje tá terminando, mas você continua aqui com a gente no YouTube, que tem muito mais. É isso aí, se você gostou do nosso vídeo, deixa aquele joinha, que isso daí ajuda o YouTube a identificar que você gosta do nosso conteúdo. Não esquece também de deixar um comentário, a sua opinião, o seu ponto de vista sobre algo que a gente falou, porque afinal de contas, esse programa aqui é feito em conjunto com você, parceiro. E pra assistir o nosso programa da semana passada, ó, só você clicar aqui na sua tela do celular, é o programa sobre as fábricas aqui novas em São Paulo. Abaixa o nosso vídeo mais recente aqui no canal. Vamos dar aquele tchau pra turma? Vamos lá. Falou, tchau, tchau. Tchau, turma. Tchau, turma. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.